Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quero aqui cumprimentar a todos os presidentes aqui no plenário. Presidente, com a declaração de lida, bancado do PSP. E a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, que é o nosso dia 6. Bom dia a todos. E eu quero dizer aqui que a gente vai continuar falando, nossas visitas, continuar falando das nossas cobranças que nós temos da nossa população caxiense. E nesse ponto aqui, lá no interior de Criuva. Mas antes, quero então conceder a parte, se é meio rapidinho, o nosso colega aí, o vereador Fiuzzi. Com certeza. Muito obrigado, vereador Bandeira. Quero cumprimentar a vossa excelência, o vereador Ed Carlos, por essa reunião que a comissão participativa realizou em Porto Alegre, para realmente discutir essa demanda, onde é o nosso calcar de Aquiles, que são os loteamentos irregulares na nossa cidade de Caxias do Sul. Nós sabemos a extrema dificuldade que existe do poder público em diversos prefeitos que aqui passaram, pela falta de pessoas para poder fazer o exercício da fiscalização desses loteamentos irregulares. Muitas são as vezes que alguns loteadores fizeram de uma forma irregular esses loteamentos e venderam a estas pessoas sem nenhuma infraestrutura. E ao passar do tempo, as pessoas que ali vão residindo nesses loteamentos irregulares vão sofrendo pela falta de saneamento, por falta de diversos benefícios que deveria de ter no loteamento totalmente irregular. Então, é importante essa discussão e nós sabemos o quanto é preciso avançarmos no sentido da regularização fundiária na nossa cidade, no nosso país. Era isso. Muito obrigado. Ok, vereador Filsa. Então, continuando a minha visita lá em Criuva, que é a questão da UBS lá também. Então, percebemos que está precário a nossa situação das UBS no nosso interior. Nós estamos e irei continuar acompanhando de perto, seja em outros distritos, seja na Vila Oliva, seja na Vila C, Canaré, enfim. Onde os pessoal vão chamando, a gente vai acompanhar de perto essa questão, até porque eles sabem que nós estamos também na frente, como outros vereadores, acompanhando essa questão. Então, o povo fica sabendo e nos liga. Também nós temos um problema, então nós temos que ir lá também. E aqui, também, sem médico, o nosso UBS de Criuva sem médico, como já mostrei aquela de Santa Lúcia. Então, percebemos, resumindo como um todo, que nós temos que avançar e muito nessa questão, cobrar, ter um diálogo ao próximo, ter uma parceria do secretário Júlio César, que, inclusive, eu mandei uma mensagem de voz, ele não respondeu, tem que deixar bem claro, eu gosto de, se a pessoa não nos dá uma atenção, a gente fala aqui, e é isso aí. Eu não tenho nada a esconder, então, e que não deu retorno, que eu falei da UBS que estava sendo, tinha umas filmagens, que o pessoal estava nervoso lá em Santa Lúcia, e como essa daqui também. E, então, o Júlio César tem que se mexer, tem que dar uma atenção, tem que falar, ir lá no distrito, lá por Santa Lúcia, Criuva, ir nesse distrito para acompanhar de perto, ou ele não sabe. Eu acho que é isso que eu tenho que começar a falar assim também, porque o povo quer explicação dessa questão. E lá também já ocorreu um incidente lá com um aluno, caiu lá no colégio, você machucou lá a cabeça, estava lá deitado e cadê o médico? Aí, para vir uma ambulância precisa mais que uma hora, porque até lá é 60 quilômetros e lá vai pedrada, vai até que vai ir longe. E daqui a pouco não vem, se é bom caso de uma batida, não vem, e aí está assim. Então, falta tudo lá, UBS desamparada, isolada, assim, tem lá os funcionários lá sem saber o que fazer. Então, nós precisamos, com a máxima urgência, essa questão, essas UBS seriam, não sei, eu acho que daqui a pouco tem que procurar o Ministério Público, a Justiça. Mas eu quero deixar os moradores falarem um relato aqui desse caso que eu falei. Pode colocar o vídeo aí. Pode dar um volume aí. Nós estamos aqui hoje em Criúva, neste dia, nesta sexta-feira de tarde, aqui nos moradores da UBS, no dia 1º de novembro. E visitando Criúva, além de tanto que todos os visitos que nós fizemos, nós temos também essa demanda aqui dos moradores da nossa UBS aqui de Criúva. por conta que é da falta de médicos. Os moradores estão comprando, hoje em manhã, inclusive, aconteceu um acidente aí com o menino, sendo aqui, já não pôde ser atendido por causa dos que não tinham médicos. Então, é uma vergonha, um absurdo, isso não dá para sair. E aqui também já teve um relato, teve um problema, obviamente, com o seu filho, né? Pode falar isso. Pois é. Por um acaso, hoje em manhã, né? Um acidente aí, quase nada de tão grave, mas, na verdade, precisaria do médico estar aí. E daí, o que aconteceu? Me ligaram lá da casa do colégio, que o Uri tinha caído lá, se machucou, sabe? Um pouco na cabeça, bateu. Aí, disse que estava no postinho. Chego aqui no postinho, e bora, vou lá ver, né? Onde bem sabia, na verdade, se tinha, não tinha médicos. Chego aqui, numa sala deserta, encontrei duas, duas capitárias, empregadas, não sei o que elas fazem, o entendimento delas aí, né? Estavam aí, o meu burro estava na salinha ali, ó, para observar aí, sem ninguém. Praticamente, médico algum que devia estar aí, não estava. Então, isso aqui seria um local de uma emergência, que devia ser postinho, eu atenderia para isso, uma emergência, né? E depois, se caso a coisa for grave, iria ir para frente. Mas, então, o que é necessário em uma emergência? Está aqui, ó, no deserto, não tem ninguém atendendo, médico não existe aí. Há um bom tempo, pelo que elas me falaram, 40 dias, está sem médico aqui. Então, o pessoal devia ver isso aí, pessoal de Caxias, para você entender a saúde e assim por diante, né? Quem é os responsáveis, e ver se pode tomar uma solução para atender, colocar, vem aí, né? Atender um pessoal aqui da região, como todos nós, e quem não veio aqui, com certeza, também precisa disso. Eu acho que tem mais vídeo aí, pode ir passando um outro, do mesmo cidadão aí também, ó. Bom dia, pessoal. Bom dia, um bom dia mesmo, né? O sol aí chegando. Mas, ruim está o nosso distrito de Criuva. Você pode observar aqui, estou aqui no distrito. Um deserto aqui em frente ao postinho de saúde, né? Você pode observar aí. Lá está o postinho de saúde nosso, que seria o atendimento aqui, né? De prioridade para todos os que moram aqui no distrito e os arredores. Mas, há poucos minutos, eu tive um chamado aí do colégio, meu guri aí, eu estou caindo, e se machucando, sabe? Aí levaram ele para cá. Aí eu disse, mas levaram para lá para fazer o quê? Para ficar na sombra? Porque isso é só para ficar na sombra, porque o médico que devia estar ali atendendo, atendendo ali dentro, né? Para observar em estado de emergência, né? Um negócio de emergência. Não tem ninguém, só as duas secretárias que estavam aí. Então, cheguei aí, ele estava deitado em uma maca, onde devia estar o médico aí ao lado. Eu penso eu, né? Que o médico seria para esse motivo. Então, o nosso querido prefeito de Caxias, o Guerra, não está atendendo nós aqui. Em nada, sabe? Na zero mesmo, no atendimento de saúde precário. Mais de 40 dias já que não tem médico. Assim diz os atendentes que estavam atendendo aí. Então, eu peço para o seu Guerra, se ele não conhece Criuva, que venha para cá e conhecer um pouco mais, né? Ele pensa que aqui na Criuva, acho que é um deserto, só tem campo e as vacas por aí, rapaz. O que ele está pensando, seu Guerra? Não pode atender nós melhor um pouco? Eu acho uma vergonha isso daqui, sabe? Se você não tem capacidade de deixar o médico aqui, pagar o médico, né? Pelos impostos que nós pagamos, que eu tenho talão de produtor, tenho nota, e não sou eu como todos os produtores, É melhor você fechar as portas, né, seu Guerra? Dá espaço para outro aí, pelo amor de Deus, né? Vamos colaborar um pouco com quem trabalha honestamente e com quem faz a sua parte, sabe? Eu estou fazendo a minha parte, pagando impostos e assim por diante. E aí o senhor só traz essa cadeira aí, rapaz. Olha, meu, você ganhou uma leição, tá bom? Mas meus parabéns aí pelo seu atendimento. Valeu, seu Guerra. Ok. E tem um outro videozinho que ele está mostrando o filho dele lá dentro do UBS, ó. Que é importante também. Muito bem, pessoal. Estou aqui agora, no distrito de Criúva, aqui no postinho de saúde, sabe? Então, aconteceu agora, no colégio. Aí, levaram ele para cá, levaram aqui na sala, onde deveria estar o médico aqui atendendo, sabe? Pelo menos observando e fazendo atendimento de prioridade em primeiro lugar, né? Não tem médico. Cadê o médico aqui da Criúva? O prefeito de Caxias, seu Daniel Guerra, por favor, né? Dá uma mão aí. E não sei se você conhece Criúva, ou se não conhece, venha cá conhecer. Você pensa que não mora ninguém aqui na Criúva? Eu acho que o senhor está enganado, porque voto daqui foi bastante, né? E agora, por que não pode mandar um médico para cá? Custa muito caro isso? Bom, seu presidente, seu presidente, eu tenho mais. Eu tenho mais um vídeo aqui, inclusive, senhor presidente, para mostrar, mas na sequência a gente vai mostrar uma mensagem de voz, de um orador, um desabafo. Mas na sequência a gente vai mostrar, na manhã, na sequência. Uma parte, vereador. Desculpe, meu colega vereador, inserou meu tempo. E, senhor presidente, era isso, mas nós voltamos a falar e cedemos a parte das colegas também. Obrigado, senhor presidente. A declaração de líder a bancar do PSP